Bom, gurizada, eu prometo que a apresentação vai ser do meio do oeste. Então, assim, para começar, vocês não precisam tirar foto, porque já está aqui o link para vocês acessarem os slides. E também não precisa anotar, ou se quiser anota também, porque o Thomas vai colocar lá a apresentação e eu estou bem aqui no foco. Bom. Não, acabou a bateria. Porra, bem na minha vez, sacanagem. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Bom, então os slides já estão disponíveis ali. Tudo... Ah, estava desligado. Estava desligado. Foda, não, quero ficar falando mal. Então, os slides já estão disponíveis. Então, vocês já podem acessar. Não se preocupe em tirar foto, está tudo disponível. Inclusive, o código fonte de tudo que eu vou falar aqui está disponível. Eu falo muito rápido, então essa palestra vai durar até 30 minutos, um pouquinho mais. Então, se vocês quiserem me interromper com dúvidas, eu vou fazer um movimento estratégico aqui, ó, e vocês perguntem. E daí eu vou deixar esse silêncio constrangedor para vocês se incentivarem a perguntar. Bom, vamos lá, então. Então, muito se fala em aprendizagem supervisionada. Então, as redes neurais, o Thomas pode me corrigir, em geral as pessoas usam ela para fazer aprendizagem supervisionada. Então, o que significa aprendizagem supervisionada? Então, eu tenho dois tipos, os mais clássicos dentro da região dos métodos de aprendizagem, que é o supervisionado e o não supervisionado. Então, dentro do aprendizado supervisionado, o que significa isso? Então, aqui eu tenho uma distribuição de algumas indústrias e quais os métodos que eles usam. Aqui são os métodos de redes neurais e aqui são os métodos mais clássicos de aprendizagem de máquina. Então, eu tenho aqui alguns de classificação, de aprendizado não supervisionado, alguns de regressão. Então, para vocês verem que esses métodos são bastante utilizados, esses são os mais clássicos, enquanto os de redes neurais, eles ainda vêm crescendo dentro da indústria. Então, todos esses métodos estão tudo ferramentas que vocês devem conhecer e a melhor ferramenta dentro do domínio de vocês, vocês têm que saber aplicar. Então, quanto mais ferramentas vocês conhecerem, melhor. E aqui a gente vai falar sobre aprendizado não supervisionado. Então, o que significa um aprendizado supervisionado? Então, eu vou chegar para o computador, dar um monte de imagem de cachorro e dizer para ele que essas imagens são de cachorro. Então, eu estou supervisionando, dizendo para ele que essas imagens são de cachorro. E eu vou dar um monte de imagem de gato e dizer para ele que essas imagens são de gato. Quando eu trouxer uma nova imagem, ele vai me dizer se essa imagem é de um gato ou de um cachorro. Se eu der uma zebra, ele não vai saber do que é. Ele só vai saber daquilo que ele foi ensinado. E tem dois métodos mais clássicos dentro da aprendizagem de máquina, que é supervisionado. Que é o de classificação, onde eu tenho classes definidas, classes discretas. Eu tenho três classes, dez classes, cem classes. Elas não têm relação de tamanho entre si em geral. E eu vou dizer para o computador. Então, isso é um cachorro, isso é uma vaca, isso é uma zebra, isso é um gato. E eu tenho um outro método que é a regressão, onde eu tenho uma relação de grandeza entre essas classes e eu tenho classes contínuas. Por exemplo, valor de aluguel de um apartamento. Baseado na região, na metragem quadrada, que são os meus atributos da minha instância, que é o apartamento, eu vou ter uma ideia do valor de aluguel que esse apartamento vai ter, que vai de zero a cinco mil, ou enfim, outros valores. Mas eu tenho uma ideia de grandeza entre esses valores, entre essas classes que são contínuas, porque eu posso ir de zero a cinco. Então, no caso do gato cachorro, eu tenho duas classes, três classes, são classes discretas. Então, isso é o mais tradicional, mais clássico dentro de aprendizado de máquina supervisionado. Bom, e a gente tem a ideia do aprendizado não supervisionado, ou seja, eu vou dar as instâncias para o computador e ele vai tentar inferir essas classes ou esses valores quando for regressão, sem eu dizer para ele o que é certo, o que é errado, o que é gato, o que é cachorro. Então, o método mais clássico de aprendizado de máquina não supervisionado é a clusterização. Qual é a ideia da clusterização? Eu vou dar várias instâncias para o computador, vou dizer para ele, eu quero que ele divida isso em quatro instâncias ou em três classes, três classes, quatro classes, e daí ele vai chegar e vai, baseado no padrão estatístico, no padrão de comportamento dos meus dados, ele vai tentar inferir qual é a distribuição dessas classes, sem eu dizer para ele quais são as classes. Ele aprendeu isso baseado na distribuição dos meus dados. Eu não preciso dizer para ele cada uma para ele aprender, ele vai aprender isso baseado na distribuição. Então, esses métodos utilizam muitas informações estatísticas para ele aprender sobre os dados, porque eu não estou dizendo para ele o que é certo e errado, ele está aprendendo sozinho. Então, eu tenho diversos outros métodos, o outro método é a detecção de anomalia. Essa aqui é um pouquinho diferente da clusterização, porque aqui eu tenho essa ideia de que eu quero saber quais os dados que são padrão, que eles são mais frequentes, essa distribuição desses dados, e aqueles que são menos frequentes, que estão fora dessa distribuição, que é uma anomalia, que é um outlier, que é fora do padrão. Então, aqui eu tenho um exemplo de dois agrupamentos dos meus dados, e eu quero saber quem que são essas anomalias aqui. Então, eu não digo para o algoritmo o que é anomalia e o que é certo, ele aprende pela distribuição. Então, aqui fica bem claro que eu tenho esse conjunto de agrupamentos e o que está fora vai ser anomalia. Eu consigo, eu não preciso dizer para ele o que é certo e errado, mas na hora de avaliar o meu algoritmo, eu sei o que é anomalia. Mas daí, na hora de avaliar, ou seja, eu já treinei meu algoritmo, ele já está chutando o que é anomalia, o que é certo, pelas instâncias que eu tenho, e depois eu vou avaliar. Ah, ele acertou o que é anomalia, ele errou o que é anomalia. Eu consigo avaliar, porque eu tenho essa informação do que é certo e errado, mas eu não digo para ele, então é não supervisionado. Outra técnica bastante utilizada de aprendizado de máquina não supervisionado é a redução de dimensionalidade. Então, aqui eu vou pegar esses datasets e tentar ver correlação entre as features, entre os meus elementos, vou ver aquilo que é mais importante e vou tirar aquilo que é menos importante e daí ele vai, por exemplo, aqui nesse caso das imagens, tirar features dessas imagens, reduzir a dimensionalidade e deixar só aquilo que é importante. Então, nesse caso aqui, eu tenho diversas técnicas que fazem isso. Então, eu tenho o PCA que o colega mostrou, que é a redução de dimensionalidade, vai tentar retirar essas informações mais importantes das imagens. E aqui eu tenho um outro método que é o LDA, mas não é o mesmo LDA que o outro colega mostrou, esse aqui é o Latent Richlet Allocation, que é bastante utilizado para reduzir a dimensionalidade de texto. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar a distribuição das palavras que tem em vários documentos, avaliar aquelas que mais ocorrem junto e definir tópicos desses documentos. Então, eu vou dizer que os meus documentos agora, eles são descritos pelos tópicos que as palavras representam. Então, agora eu não falo que meus documentos são descritos pelas palavras, é pelos tópicos. Eu estou diminuindo a dimensionalidade. Porque se eu for pensar nos dicionários que eu tenho de palavras, sei lá, eu vou ter 20... quantos palavras são de dicionário? 26 mil? Pode ser. 26 mil palavras, eu vou transformar isso para 50 tópicos, por exemplo. Ou 100 tópicos. Eu estou reduzindo um monte a minha dimensionalidade. Isso vai facilitar ou o processamento do aprendizado de máquina, ou então realmente só eu quero definir meus tópicos, eu quero definir esses documentos como tópicos. Claro que no processamento de redução de dimensionalidade, eu vou perder algumas features e talvez o aprendizado de máquina reduza a precisão dele, a acurácia. Mas a ideia aqui é que eu posso reduzir essas dimensionalidades quando eu tenho um conjunto de dados muito extenso ou um conjunto de features muito extenso. Outra abordagem bastante utilizada na parte de documentos, de texto, que é também uma abordagem não supervisionada, é definir a importância das palavras. Então, um que é bastante utilizado, que é o TFDF, ou pelo menos era bastante utilizado. Então, aqui eu tenho essa ideia de que se eu tenho vários documentos médicos, a palavra médico não diferencia um documento do outro, mas a palavra oncologia, por exemplo, pode diferenciar. Então, aqui eu tenho essa ideia de que eu vou verificar a frequência dos termos no documento e dividir isso pela frequência, as frequências dos termos no texto, e eu vou dividir isso pela frequência dos termos nos documentos. Então, eu vou ter essa ideia de qual a importância da palavra e eu não preciso falar nada para o meu algoritmo, ele vai processar isso automaticamente. Então, uma técnica que é bastante utilizada hoje em dia, principalmente em redes neurais, é o Word Embedded. Também ele tem essa ideia da importância da palavra, mas aqui, o que o Word Embedded vai tentar, esse algoritmo? Ele vai tentar adivinhar qual é essa palavra, foco que eu estou procurando, pelas palavras que estão em volta. Então, ele vai pegar, estatisticamente, e utilizando redes neurais, tentar sempre adivinhar essa palavra que está no meio aqui, pelas palavras que estão em volta. E o que ele vai fazer? Tirar uma ideia sintática da palavra, ou seja, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, isso automaticamente. E ele vai tentar também inferir uma ideia semântica da palavra. Então, por exemplo, em textos médicos, se eu procurar HIV, ele vai relacionar HIV com AIDS, ele vai relacionar HIV com CD4, que é uma enzima? Eu vou mentir, ninguém vai me corrigir mesmo. É uma enzima... Pois é, sinto muito. Então, é uma enzima lá que está relacionada com o uso do HIV e não sei o que lá, blá, blá. Ele vai relacionar que essas palavras são semelhantes, baseado nessa concorrência. Então, por exemplo, abdômen que tem lá nos textos. Às vezes o enfermeiro escreve ABD e ele sabe que ABD é abdômen pelas palavras que estão em volta. Então, isso aqui é muito interessante porque a gente consegue processar melhor esses textos tendo uma ideia bem mais genérica do valor dessas palavras. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma regra de três que eu consigo fazer com ordem Bébis. Eu dou para ele rei e rainha e dou para ele homem e ele vai me devolver mulher. Porque ele sabe que rei e rainha têm uma relação e ele sabe que homem e mulher têm uma relação e essa regra de três ele me devolve. E eu posso fazer isso com palavras que estão no passado e no presente contigo. E eu posso fazer isso com países e capitais. Isso automaticamente. Você tem uma pergunta? Maravilha! Se eu não me engano, se eu não me engano, você também tem um modo de Bébis que pegavam o que eu tenho que fazer se faz 5 milhões de bens, você recebeu a palavra para um mais bom do mundo em um espaço multidimensional lá. Se você me engano, são as duas coisas em Bébis? O William pode te dizer. Sim, é, né? Não sei. Uma palavra da Bébis, que eu posso falar de Bébis, que eu posso falar de Bébis. Bruxaria. Então, por exemplo, o trabalho que o William apresentou na última palestra, por character level, né? Então também eu tenho essa ideia, é muito louco, de tirar a informação do caractere. Olha que loucura. E daí ele fez o treinamento de análise de sentimento com duas línguas, português e inglês. E pelo caractere, e ele olha os caracteres que estão em volta, ele sabe se aquela palavra é positiva ou negativa. É isso? Mesmo eu estando avaliando duas línguas diferentes. Bom, é que para o pessoal que é linguista isso é bem absurdo, assim, não faz sentido nenhum. Mas, né? Bom, e aqui outra ideia também é utilizar o Word Embeddings para fazer um grafo de relação entre as palavras. Isso aqui é um artigo do Google. Vocês podem ver, sempre tem link aqui embaixo. Esses links são clicáveis. E vocês vão chegar nas referências que eu utilizei. E não precisa tirar foto, está tudo online lá. Então, essa ideia aqui é de eu usar o Word Embeddings e essa informação para montar um grafo de relação entre as palavras. Então, aqui ele pode ver que a palavra risada está relacionada com rá, 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 e tem uma relação com essa outra palavra aqui. Então, ele tem a ideia que essa palavra possivelmente tem graça. Bom, e o que isso tem a ver com o PageRank, né? Então, o PageRank é um algoritmo do Google. A gente vai relacionar os dois tópicos. Uma hora vai chegar. O PageRank é um algoritmo do Google para eu classificar a importância, a relevância das páginas na internet. Claro que hoje o algoritmo de busca, ele usa o PageRank, mas ele usa diversos outros atributos das páginas. Mas esse aqui é aquele artigo original de 99. Tem outros artigos, tem outros trabalhos que fizeram isso, tem o Ritz, tem o Salsa. Ele tem essa ideia de que é um problema de alto vetor e é um passeio aleatório pelo grafo. Então, qual é a chance de eu cair nessa página se eu estiver andando nesse meu grafo de páginas aleatoriamente? Então, a chance de eu cair nessa página é maior se ele tem mais links ligados a ele. Então, aqui tem uma calculadora, depois, se vocês quiserem brincar, de avaliar qual é o valor do PageRank para as páginas que vocês estão definindo. Então, a ideia aqui é que as minhas páginas vão ser os vértices do meu grafo e os meus links, ou seja, o href lá, que direciona uma página para outra, vão ser as minhas arestas. Então, aqui tem um exemplo, e tá, daí agora vai ter uma farmazinha, me desculpa. Então, qual é a ideia aqui? Que o PageRank de uma página vai ser o somatório do PageRank das páginas que estão levando um link para ela, dividido pelo número de páginas que ele está levando. Vamos exemplificar aqui, então. No caso do A aqui, vamos começar todo mundo com um. Isso é uma abordagem, eu posso começar com qualquer outro número, eu vou começar com um que fica mais fácil de dividir. Então, aqui, o A tem o valor de 1. Então, o A tá mandando o link pra C e pra B. Então, como eu vou dividir esse valor de quantos o A tá mandando, quando o A mandar um valor pra B, ele vai mandar 0,5, que é 1 dividido por 2. Quando o C for mandar um valor pra B, ele vai mandar 0,33, que é o valor de 1 dividido por 3. Faz sentido? Faz sentido? É a parte mais teórica que eu vou chegar, então. É só hora de perguntar. Bom, então, se eu fizer essa divisão nesses passos aqui, no próximo passo eu tenho o valor de B, que é 0,83, que é 0,5 de A mais 0,33 de B, dá 0,83. E assim eu vou fazendo esses passos até que eu chegue num erro que pra mim seja menor do que 1. O que é o erro? É o passo anterior menos o próximo passo, ou o contrário. E vocês vão definir esse erro aqui. Se o erro chegar menor que 0,1, eu paro de iterar. Então, no próximo aqui, 0,4 vale A, vale 0,33, então ele vai mandar pra B, 0,15, 0,16, tem um monte de vírgula aí. E o C vai mandar pra B, 1,5 dividido por 3, que é 0,5. Então, o meu próximo valor vai ser 0,5 mais 16, e dá 0,66. E eu vou interpolando isso até o meu erro chegar num erro que é aceitável, e eu vou ter a lista das páginas mais relevantes. Todo mundo entendeu? Isso é o PageRank. Claro que é uma maneira simplificada, eu posso fazer outras várias coisas nesse caminho aleatório entre o meu gráfico, mas na base é isso aí. Eu vou definir o valor das páginas pelas páginas que indicam pra ela, mas vou ficar iterando isso até o erro chegar num erro pequeno, a ponto de eu gerar essa lista, esse ordenamento das páginas mais importantes pras menos importantes. Feito? Isso é aprendizado não supervisionado. Em nenhum momento eu disse pro algoritmo qual que era a página importante. Ele tá inferindo isso pela distribuição do grafo, pelos links que as páginas recebem, pelos links que os links das páginas que receberam estão mandando, então ele propaga esse valor das páginas e automaticamente ele vai me dar o valor de qual é a página mais importante, sem eu dizer pra ele quais são as páginas importantes. É claro que eu tô dando uma pista muito grande pra ele, que são os links, mas eu não tô dizendo pra ele o que é certo e o que é errado, quais são as importantes e quais são as menos importantes. Então isso é aprendizado de máquina não supervisionado. Bom, outras aplicações, tem diversas aplicações. A aplicação mais óbvia que a gente pode usar aqui é em blogs, por exemplo, e hoje vocês podem pensar no Twitter diretamente a mesma coisa. Então aqui foi um trabalho que eu fiz no meu mestrado, utilizando o PageRank pra identificar autoridades nos blogs brasileiros. Então qual é a ideia? Eu tenho um post e eu tenho comentários. Quando um blogueiro faz comentário no outro, eu tô criando esse link. E daí eu rodo o PageRank e vou ter as autoridades. Direto. É uma comparação bem direta com as páginas de internet. A diferença é que aqui, em vez de uma página, eu tenho um post, em vez dos links, eu tenho os comentários. No caso do Twitter, em vez de páginas, eu tenho os tweets. Em vez de comentários, em vez de links, eu tenho os retweets. E eu posso ter as pessoas que são mais influentes, aqueles que são autoridades, aqueles que recebem mais retweets. Então aqui, no meu caso da Blogsfera, os autores são vértices, os comentários são arestas e o meu resultado aqui, quando eu rodar o PageRank, ele vai me listar o autor mais importante pro autor menos importante. dentro daquela computação do PageRank, pelos links que ele recebe. Certo? Então aqui eu vou ter uma ideia de um grafo, né, desses meus blogueiros, daqueles que são mais importantes aqui nesse centro e aqueles que levam essa importância porque eles estão comentando nesse cara. Então um cara importante que comenta no outro cara vai dar uma importância, vai dividir, que nem a gente fez naquele exemplo das páginas. E daí eu vou ter a lista de autoridades. Então aqui também gerou um outro artigo que foi publicado esse ano, que é o dataset que a gente já gerou. A gente gerou um dataset de, pô, eu vou mentir depois vocês olham no artigo lá, que tem 7,4 milhões de posts. Então dá pra fazer essa interação aqui, pra gente entender a autoridade, dá pra fazer processamento de linguagem natural também. Outra aplicação que daí um colega lá da URGS está publicando agora nessa conferência é a identificação de fake news, é um tópico super... como é que é na moda, assim? Tipo assim, tá... isso aí, é um tópico quente. Então qual é a ideia aqui? Aqui ele utilizou uma abordagem semi-supervisionada, ele utilizou o page rank também, mas ele disse que alguns nós, ele sabe que são fontes confiáveis, alguns outros nós, ele sabe que são fontes não confiáveis, são fake news. Ele roda o page rank e baseado nessa distribuição de valor do page rank, ele sabe quais são as fontes que não são confiáveis e aquelas que são confiáveis pela distribuição do page rank, aqui ele também utilizou o page rank. Mas também é uma abordagem bem direta de página de internet pra link, autor pra comentário. Mas eu tenho outras abordagens que eu posso utilizar, por exemplo, sumarização de texto. Então qual é a ideia aqui? Eu tenho o meu texto dentro das minhas sentenças, eu tenho diversas palavras, e eu quero saber quais dessas sentenças são as mais importantes do texto. E eu posso fazer isso com o page rank. Como é que eu vou fazer? Eu vou definir as minhas sentenças como os vértices, e as minhas similaridades entre as arestas como os links. A similaridade entre as sentenças vão ser os links entre uma sentença e outra. O que é similaridade? É a mesma palavra. Então eu vou ter uma frase dizendo lá, esse texto se refere a cachorros, gatos e cavalos. Daí eu vou ter uma outra frase falando lá, gatos são bonitinhos, cavalos são feios, cachorros são novatos. Então eu vou ter essa ideia de que eu vou ter frases que vão falar mais sobre um elemento e frases que vão falar só sobre alguns elementos, e essa frase que fala mais sobre elementos são frases mais importantes que o page rank vai colocar lá em cima, que vai resumir o meu texto. São frases que tem mais chance de eu resumir o meu texto. E aqui tem um algoritmo que se chama LexRank, é um algoritmo de 2004, são 5 anos depois do page rank, então o page rank é 99, que usa o page rank para fazer sumarização de texto. Então eu fujo daquela ideia de páginas de internet, de blog, tweet e domínios, para essa ideia de eu sumarizar texto com o page rank. Então vocês podem pensar em qualquer problema que vocês têm, e vocês podem usar essa ferramenta, mais uma ferramenta para vocês, pensarem se, será que eu posso usar o page rank para solucionar, ou uma abordagem baseada em grafos? Talvez vocês possam. Então aqui, outra abordagem que utiliza textos é o ordenamento de revisões. Revisões, então, lá no site da Amazon tem um produto e os caras vão lá falar, esse celular tem um flash muito bom, mas a bateria dele é devagar, não sei o que, o outro cara vai falar só do flash, o outro vai falar só da bateria. Então, de novo, a mesma ideia de que eu vou ter um texto, uma revisão, que ele vai ser mais abrangente, e textos que vão ser menos abrangentes. Então, aqueles textos que são mais abrangentes, eu vou pegar a similaridade entre esses textos e aqueles que são mais abrangentes vão ter o page rank mais alto. Como é que isso funciona? Então, eu tenho aqui as características pelos naipes aqui, de baralho de cartas. Então, eu tenho um texto que fala mais características do celular ou do produto. Então, eu vou fazer o cálculo de similaridade de todo mundo com todo mundo. Eu vou cortar aqueles que tiverem menos de 0,80, ou seja, menos de 80% de similaridade. Depois, eu vou rodar meu page rank e daí isso vai me dar a lista das revisões mais importantes. Aí, vocês vão pensar, mas quem disse que essas revisões são mais importantes? Então, eu tenho uma maneira de avaliar se o meu algoritmo está falando se essas revisões que são importantes realmente são importantes. Então, lá no Amazon, vocês têm um joinha dizendo que é útil essa revisão ou dizendo que ela não é útil. Baseado nesses joinhas, eu consigo avaliar meu algoritmo. E esse algoritmo a gente publicou lá na Alemanha no passado e ele é comparável com algoritmos supervisionados. Ou seja, eu digo para o meu algoritmo o que é útil e ele aprende. E eu pego esse meu algoritmo baseado no page rank, eu não digo se ele é útil e ele vai entender pela distribuição dos dados. Então, isso aqui também está lá no GitHub para quem quiser acessar, tem o código em todos os experimentos e também tem o artigo lá referenciado. Bom, como é que eu posso usar o page rank para salvar vidas? É possível. Então, existe um desafio global de segurança do paciente promovido pela Organização Mundial da Saúde, em inglês, a New World Health Organization, UU. Então, de 5 em 5 anos, eles definem um tema que é importante para eles, um quinquênio. É quinquênio, né? 5 em 5 anos é quinquênio. Para definir qual é o tema que eles vão avaliar de segurança do paciente. E nesse ano, desde março de 2017 até março de 2022, eles definiram medicamento sem dano. O que significa isso, né? Então, erros de medicamento custam 42 bilhões de dólares anualmente, fora o dano no paciente e morte. Então, qual é a ideia? Que eu tenho diversos erros de medicamento. Então, por exemplo, o erro de estocagem. O medicamento ficou lá estocado durante 5 anos, perdeu a validade, mas ele foi dado para o paciente. Não vai ter o efeito. Eu peguei o medicamento, o cara me pediu dipirona e eu dei para ele um outro medicamento que parece o nome de pirona e ele vai tomar outra coisa. Então, é um outro tipo de erro. Mas eu tenho um erro que a gente consegue analisar via sistema, que é o erro de prescrição. Então, o médico vai lá no sistema, define a prescrição, mas ele coloca um valor muito alto de dose, porque ele desconhece aquele medicamento ou porque ele bateu um teclado lá e colocou um zero a mais. E isso a gente pode avaliar com uma abordagem não supervisionada também. Então, avaliar essas prescrições. Então, a gente resolve com o nosso algoritmo parte do DU Challenge. Desculpe o trocadilho. Então, o nosso algoritmo se chama DDC Outlier. Distance, eu acho. Density, também eu acho. Aqui é central de ti mesmo e Outlier. Então, qual é a ideia aqui? Então, a minha irmã está ali, ó. Levanta a mão. A minha irmã é farmacêutica lá no Hospital Conceição. Aí, ela chegava no almoço de domingo e falava, vai, eu tenho esse problema, porque lá acontece isso, não sei o que lá. E eu achava, vai, eu acho que eu posso resolver isso com aprendizagem de máquina. Aí, a gente fez um projeto lá, o Conceição aprovou no comitê de ética, nos deram os dados e a gente começou a desenvolver algoritmos para tentar. E o primeiro problema que a gente foi atacar foi esse problema das prescrições. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, carbamazepina e ela é prescrita, a maior prescrição que tem lá, mais frequente dentro do hospital, que é o que o tamanho dessas bolinhas querem dizer, ou seja, o quanto que ela é prescrita lá é três vezes ao dia dez miligramas. Isso é o carbamazepina, que é o mais prescrito lá no Hospital Conceição. Mas eu tenho outras aqui em volta que são menos prescritas. E eu tenho umas, que é essa aqui em vermelho, que quer dizer que é uma overdose. Ela foi prescrita três vezes ao dia, cinquenta miligramas. Isso é acima da dosagem permitida pela literatura para uma pessoa. Então, o que eu quero identificar com esse algoritmo é tentar verificar, sem eu dar nenhuma informação para o algoritmo do que é certo e errado, se essa dosagem aqui está errada, se essa aqui está errada. Então, fazer uma avaliação de outliers. Eu estou verificando anomalias dentro do meu banco de dados. E eu vou fazer isso considerando tanto a frequência de quantas vezes ela é prescrita, quanto a distância entre uma prescrição e outra. Se está muito longe, a chance de ser um outlier é maior. Se ela está muito pequenininha, ela tem chance de ser um outlier também. Mas se ela é pequenininha e está perto de uma que é muito grande, a chance de ser um outlier diminui. Faz sentido? A ideia dos algoritmos de aprendizagem não supervisionada é basear em padrão. Ele vai olhar para os dados, tentar enxergar um padrão e te dizer o que é certo e errado, o que é classe A ou B, etc. Sempre essa ideia estatística de distribuição, de concentração, que a gente aqui também está fazendo. Como é que eu vou migrar esse problema para o PageRank? Então, a minha ideia aqui é que eu vou fazer uma relação, fazer um grafo totalmente completo entre a dose e frequência. Ou seja, eu vou considerar a minha instância é uma prescrição, aquela prescrição que foi feita, então a frequência diária, por exemplo, três vezes ao dia, 10 miligramas de carmobazepina. Então, essa é a minha instância. Mas o que eu vou aproveitar aqui que eu já sei do meu dataset? É a frequência que isso aparece. Ela aparece 40 mil vezes no meu dataset. Então, em vez de eu começar com 1, que nem eu mostrei para vocês no exemplo, eu começo com 40 mil. Eu, além do link, eu estou dando essa dica para o algoritmo de que isso é bem frequente. Então, eu trabalho com essa questão de densidade, que é o primeiro D, ou seja, quantas vezes essa prescrição foi feita no hospital. Eu tenho essa ideia de distância, ou seja, essa aqui está quanto distante dessa? Está próximo? Está muito longe? Quanto mais próximo, menos chance de ser outlier, quanto mais longe, mais chance de ser outlier. E eu tenho essa ideia de centralidade, que é o C do algoritmo, quando eu rodo o PageRank. Então, aqui a gente usa a distância de jacar, que foi a que melhor funcionou no nosso experimento. Eu poderia usar diversas distâncias, euclidiana, antiposseno, de mahalobis, tem várias outras. Mas a de jacar funcionou melhor. Então, o que acontece? Daí eu vou rodar o PageRank nesse grafo completo e ele vai me dar o score de cada uma dessas prescrições. Então, eu tenho essa ideia de que os scores mais altos são prescrições que são bem frequentes no hospital e os scores menos, mais baixos aqui, são possíveis outliers, possíveis erros de prescrição. Então, dentro desses erros aqui, que a gente vai fazer uma avaliação humana. Então, sempre dentro de sistemas hospitalares, o sistema nunca toma decisão. Ele é um sistema de suporte à decisão. Então, sempre tem que ter um humano envolvido nessa decisão. O problema é um caso que ele tem uma espécie de equipe, mas nessa decisão, o senhor não está... Com certeza, com certeza. Com certeza, na verdade, eles estão implantando lá no hospital um sistema de intervenção, chama? Intervenção. Então, a gente pode fazer uma abordagem híbrida, que seria um senso supervisionado, onde ele se baseia principalmente nessa distribuição, mas ele tem uma dica daquilo que já foi marcado como altoliere. Muito bom. Então, qual é a ideia aqui que as minhas prescrições são os vértices? A minha distância de jacar são as arestas, essa ligação. E o meu resultado é o padrão de uso, aquilo que é altoliere, aquilo que não é altoliere. Como é que eu faço essa avaliação se o meu algoritmo está acertando e errando? Eu sei pela literatura de alguns medicamentos que aquilo é dosagem máxima. Se ele é dosagem máxima e o meu algoritmo disse que é altoliere, então ele acertou. Então, eu também tenho essa ideia de dosagem mínima. Se o cara tomar paracetamol 50mg, não vai fazer efeito. Não, né? Não vai fazer efeito. Se ele tomar mais de 3.000mg, mais de 5.000mg, é overdose. Está errado. Então, aqui tem também o link para o artigo que foi publicado na semana passada. Tem também o link, aqui é o link do GitHub, que tem todos os nossos experimentos, os algoritmos para vocês fazerem avaliação. Por exemplo, dá para clicar lá e ele abre um docker lá, que vocês podem brincar direto no sistema, utilizando uma plataforma chamada o Binder. Então, qual é a minha ideia? Tudo pode ser um grafo. Eu posso tratar qualquer problema com grafo. Claro que tem alguns problemas que vão fazer sentido, mas alguns problemas podem fazer sentido. Então, aqui tem alguns exemplos de problemas que fazem sentido. Então, esse aqui é o problema da web, que é o tradicional do PageRank. Eu tenho esse de blogs, que também é bem parecido com o que o PageRank faz, esse link entre pessoas e comentários. Eu tenho aqui de textos, onde eu vou avaliar a similaridade e pode me trazer o resumo do texto ou a qualidade desse texto. E essa ideia aqui de prescrições, onde meus vértices é a dose e frequência daquela prescrição. A minha aresta é a similaridade à distância de jacar, que avalia a similaridade e diferença. E aqui a ideia do PageRank é que vai me dar um padrão. Então, qual é a ideia dessa apresentação? É falar para vocês que existem diversas técnicas de aprendizagem de máquina. Várias delas são aprendizagem não supervisionada, que tem diversas aplicações. E o PageRank também tem essa ideia de não supervisionado e ele tem também diversas aplicações. É mais uma ferramenta para vocês pensarem na hora de vocês solucionarem o problema de vocês, como tem redes neurais, como tem aprendizagem de máquina supervisionada, regressão, tem clusterização, tem diversas técnicas. Essa aqui é mais uma delas para vocês pensarem quando vocês forem solucionar o problema de vocês. Obrigado. Foi light, não é? Foi bem light? Sim, superfissal. Alguém tem alguma pergunta? Chegou a comparar o... O que eu acho que é o ritmo? O que é o ritmo?